Durante toda essa semana, representantes de estados e municípios estiveram em Brasília para discutir formas de levar desenvolvimento e crescimento para as diversas regiões do país. Hoje foi o último dia do encontro e a repórter Priscila Machado acompanhou as discussões e de lá traz para a gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Foram cinco dias de discussões. A primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional foi promovida pelo Ministério da Integração Nacional. Mais de 400 delegados participantes de todo o país estiveram aqui em Brasília. Durante a conferência, 15 ministérios se comprometeram a assinar um pacto de metas para as ações que devem ser desenvolvidas nesse setor para os próximos 10 anos. Aqui também, durante a conferência, foi lançada a proposta para uma rede latino-americana para o desenvolvimento regional. Essa rede deve ser composta por organismos internacionais, países da região e também por institutos de pesquisa. O resultado final, as propostas que saíram aqui dessa conferência, vão servir de base para a elaboração pelo governo federal de um projeto de lei sobre o tema que vai ser encaminhado ao Congresso. Obrigado. Obrigado.